A polícia está investigando a participação de políticos, empresários e ajotas no esquema de desvio de dinheiro aqui no Maranhão, aqui no Brasil. 42 prefeituras podem estar envolvidas num rombo de mais de 100 milhões de reais. Nesta mesma cela estão cinco presos na operação de hoje. Dois são prefeitos. Richard Nixon, do PMDB, aparece escondendo o rosto. Edivan Costa, do PMN, se esconde atrás de uma pilastra. Richard Nixon, da cidade de Bacuri, criava empresas fantasmas para recolher dinheiro ilegal para o financiamento de campanhas políticas. De acordo com as investigações, o esquema funcionava da seguinte forma. Agiotas emprestavam dinheiro para financiar campanhas de candidatos a prefeito, que depois de eleitos pagavam a dívida com dinheiro público, desviando verba principalmente da saúde e da educação. Segundo a polícia, pelo menos 42 prefeituras estão envolvidas no esquema. Temos aí aqueles municípios considerados os mais pobres do país, envolvidos num grande esquema de desvio de dinheiro pelos gestores, envolvimento com os agiotas, desviando aquelas verbas públicas da merenda escolar e dos medicamentos da população pobre. As investigações começaram em 2012, após o assassinato do jornalista Décio Sá, que vinha denunciando o esquema em um blog. Na época, o ex-prefeito da cidade de Zé Doca, Raimundo Nonato Sampaio, do PSC, contou como funcionava o esquema, sem saber que estava sendo filmado. Ele me arrumou 50 mil para ser um dos fornecedores de merenda e me arrumou 50 mil para eu ir pagar depois para ele. 100 mil, né? 100 mil que ele me arrumou. E eu, desses 100 mil, eu cheguei a pagar para ele mais de 13 mil e fornecer dois anos de merenda muito ruim. Era pouca e uma grumerada, uma coisa que é salgada, que é a doença das crianças, coisa ruim mesmo. O agiota preso hoje de manhã é Josival Cavalcante da Silva. Na casa dele, os policiais encontraram vários cheques de prefeituras com valores altos e alguns em branco, assinados pelos prefeitos. Ele financiava a abertura das empresas e a polícia calcula que o dinheiro desviado das prefeituras chega a 100 milhões de reais. Outros suspeitos estão sendo procurados. Cada nova operação e a cada apreensão, os documentos revelam outros municípios envolvidos. Então, não temos ainda condições de precisar outros municípios. Mas a cada apreensão surgem novos nomes. O ex-prefeito Raimundo Nonato, do PSC, que contou como o esquema funcionava, está sendo procurado pela polícia.